Filho do Céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do Céu Revestido de Tua glória Consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou Viverei pra proclamar Do Céu eu sou Filho do Céu 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 Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do Céu Filho do Céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do Céu Filho do Céu Revestido de Tua glória Revestido de Tua glória Consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou E teus filha E verei pra proclamar Do Céu eu sou Filho do Céu 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 Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do Céu Filho do Céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do Céu Filho do Céu Revestido de Tua glória Consagrado a Ti, Senhor Deitório Santo eu sei que sou Me verei pra proclamar Do Céu eu sou Filho do Céu 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 Segura na palma Filho do Céu 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 Filho do Céu